Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Johnny. Oi pessoal, aqui é a Nia. Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, cara. E vamos continuar nossa série Ark para iniciantes. Galera, terceiro episódio, cara, muito bom. E hoje, galera, vamos ensinar um pouco sobre alguns itens que nós deixamos passar, tá? Mas vamos explicar um pouquinho desses itens que nós conseguimos criar, conseguimos liberar. Galera, liberamos umas coisas aqui bem antes, olha só. Nós tínhamos liberado essa seringa, a cama simples, a bandeira, né? Bandeira simples, a tocha de chão, a luneta, a bandeira de painéis, a panela, a bússola e o pincel. Então vamos lá, cara, vamos por parte aqui, mano. A seringa, ela serve pra você retirar sangue do seu personagem. Tem alguém me empurrando aqui, mano. É o Boraçada. Tem alguém me empurrando aqui. A seringa serve pra você retirar sangue do seu personagem, cara. Use isto em um humano para extrair seu sangue. Quer uma doação de sangue aí? Não, quero não. Quer não? Tira o meu sangue. Como é que você faz? Como ele é um item que não dá pra você equipar, você só aperta E em cima dele, ó. Apertando E. Ele tem um tempo pra você poder tirar mais uma bolsa de sangue. Olha, mais bolsa de sangue. Conforme você vai tirando o sangue do seu personagem, ele vai levando um pouco de dano, cara. Se liga aí, ó. Olha a minha vida lá, ó. Tá vendo, ó. Eu posso usar para repor o sangue perdido, então eu posso, ó, tomar o sangue novamente. Meu próprio sangue. Só posso tomar outra bolsa daqui a 33 segundos. Bem, essa é a seringa, cara. É... Vamos falar um pouco sobre a bandeira. Essas bandeiras, cara, é só pra você pintar mesmo, pra você... É enfeite. É enfeite pra sua base, né, cara. Olha aí, ó. Pode pintar. Tem essa bandeira aí. Muda que ela tem os quadradinhos. E tem essa outra aqui de painéis. Bandeira de painéis, tá? Bandeira de painéis e bandeira simples, normal. Você pode usar essa bandeira. Você pode pintar, cara. Você pode pintar a bandeira com um pincel, mano. É, só se você tiver tinta. Mas como o John não tem tinta, não vai ter como. Logo, logo vamos ter tinta, mano. O próximo item que nós deixamos de falar, a tocha, cara. Essa tocha de chão, olha, serve pra iluminar. Essa tocha aqui, ó. Ela já coloquei uma aqui, porque tava muito escuro aí. Coloquei essa tocha de chão aqui, pra iluminar mais um pouco a base. Ela tem inventário, tá? Olha só. Só que ela não faz carvão, tá, galera? Não faz carvão. Ela só queima só os itens mesmo. Tem mais outro item aqui, que nós não mostramos. A luneta, cara. Essa luneta, mano. Você vai precisar de cristal pra poder fazer ela, mano. Você vai levar couro, cristal, fibra e madeira. Essa luneta, cara. Ela serve pra você ver o nível do dino à distância, mano. Ó. Esse trike aqui, ó. Eu posso ver o nível dele, tá vendo? Não dá pra mim ver o status dele, mas eu posso ver... O level. É, só o level mesmo. E o sexo, né? Do animal. Exatamente. O sexo e o level. Beleza. Essa é a tal famosa luneta. Aquele trike lá, ó. Nível 16. É um macho, tá? Nível 16. Esse dodôzinho aqui, ó. É uma fêmea. Nível 5. Tá? A panela, galera. Vamos levar vocês pra panela agora, mano. Vamos levar vocês pra panela. É. Tem esse odre aqui, tá? Esse odre aqui é pra você acumular água. Como se for um cantil, entendeu? Você vai carregar água. Pra você se hidratar, tá? Só que esse item também, usado na panela, pra você poder encher o cantil, né? Que é o odre aqui no arco. É só você pressionar a tecla onde ele tá equipado. Olha lá. Encheu, tá vendo? Dá um barulhinho de como você estivesse bebendo água. Aí, você pode beber a água também, cara. Só que eu já tô cheio, tá? Não dá pra beber, não. É só você apertar o mesmo botão que ele tá e você bebe a água dele. Uma coisa interessante. Se você pegar o odre e colocar nesta panela aqui. E se você pegar frutas e colocar dentro. Aí, eu coloquei uma fitinha, né? Beleza. E só espera. Automaticamente vai fazer uma tinta vermelha. Faz um pack de cinco só. Fez a tinta vermelha. E essa tinta serve pra você colocar no seu pincel, cara. Põe no pincel. E agora você pode pintar, mano. Olha só que da hora. Eu posso pintar a minha se eu quiser, mano. Não, Johnny. Olha que da hora. Tem a outra bandeira aqui, ó. Você pode usar duas cores também, tá? Eu que eu faço duas cores, Johnny. Só que aqui eu tenho só a vermelha. Então, só vai ficar vermelha mesmo. Deixa eu botar outra tinta aqui pra fazer. Pode pintar a bandeira aí, ó. Deixar bem da hora. Você pode pintar a placa também. Eu acho que... É, tem como você pintar a placa também, cara. Que vermelho. Tudo vermelha. Olha que da hora. Bem, o próximo item que vai ser a bússola, cara. Essa bússola... É pra você se orientar no mapa. Onde você saber onde é que tá o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Essa bússola junto com o mapa, cara. Vai te dar uma certa vantagem pra você se locomover no mapa, tá? A bússola serve pra mostrar os pontos cardeais. E o mapa serve pra você se locomover e saber onde você tá, mano. Então, são duas coisas boas, tá? O mapa e a bússola de início é muito bom pra você se locomover. Tu já tá pintando essa roupinha, né? É óbvio. A tinta foi feita pra isso. Não pode ver tinta, mano. Acho que ela tava só esperando esse vídeo, velho. Já pra customizar as roupinhas aí, ó. Que da hora, mano. Ficou legal essa roupinha aí, hein? Vai pintar a sua, não? Ah, não. Agora não, vai. Depois eu pinto. Tinta, 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 tinta.